O nosso entrevistado de hoje é simplesmente um dos melhores professores de futebol do Brasil, ele que está com a bola cheia, Samuel Pereira de volta à Arena Vitória. Os alunos estavam com saudade, Samuel. Grande abraço, bom falar com você. É isso aí, Edmar. Feliz de estar voltando à nossa casa, né? Acho que aqui eu me sinto bem, me sinto em casa e é isso. Vamos falar um pouquinho do futebol aqui da Arena Vitória. Como é que foi esse retorno? Você foi para São Paulo, muito requisitado, aí o Nego falou, não, eu preciso do Samuel de volta. É, tive uma proposta para ir para São Paulo, tive uma experiência muito boa lá, mas tive uma conversa com o Nego e, cara, aqui é minha casa, comecei aqui e aqui estou de volta, estou feliz pra caramba e vamos na sequência do trabalho. A gente vê areia, a gente vê essa rede maravilhosa, mas que tempo feio. Mesmo assim o pessoal não deixa de treinar, né, Samuel? É, o pessoal aqui está viciado e graças a Deus o trabalho está sendo bem feito e é aluno atrás de aluno sempre aí, está sendo estudo aí. A estrutura que a Arena Vitória também proporciona é uma das melhores do estado de São Paulo? Com certeza, acho que em Limeira não tem igual e na região, sem dúvida, é uma das melhores e baixa treino lá em São Paulo, a estrutura aqui dá para se comparar com a de lá. Então o Nego fornece uma estrutura maravilhosa para os alunos e é isso aí. Samuel, a gente fala que o futebol virou uma febre e tem muitos torneios, vem aí inclusive a mais uma etapa do Circuito Shark. A cada dia que passa mais adeptos chegam ao futebol aí? É, o futebol é um esporte diferente, cara, é um esporte que agrega muito e está tendo muito torneio, acho que o esporte está crescendo muito, a mulherada está tomando conta. A gente vê aqui na Arena Vitória a maioria das nossas alunas são mulheres, então é um esporte que está agregando muito, né, cara, é um esporte familiar e é isso, cara. E não tem idade? Não tem idade, acho que temos alunos aí de criança de a partir de 11 anos treinando, não tem idade, é um esporte fácil de aprender, então é um esporte que qualquer pessoa consegue fazer. A gente entrevistou agora há pouco o Val, né, o atacante do Amador, joga veterano, e ele falou, olha, perdi 8 quilos fazendo futebol aí. Sabe, a resposta imediata desse esporte? É o trabalho na areia, né, cara, acho que a gente teve a dificuldade que ia se locomover na areia, então o trabalho é um trabalho bem legal, um trabalho bem forte e a galera consegue, além de melhorar a parte técnica, consegue também perder peso. Você está 8 anos nesse esporte, como é que começou? Eu jogava futebol profissional, né, e na minha cidade lá em Mojimirim, sempre que eu estava de férias, eu praticava futebol, em 2019 eu parei de jogar futebol profissional e aí comecei a me dedicar mais no futebol, né. E você tinha bola para seguir no profissional, jogou no Mojimirim, a gente lembra de você no historio aqui no Amador, um jogador completo, viu, Samuel? É, mas futebol profissional tem aquelas coisinhas que todo mundo sabe, então não é só jogar bem, né. Mas eu acho que tudo na vida tem um propósito e meu propósito era no futebol, né. Você falou que veio do futebol de campo, jogou profissional, quem joga o futebol de campo tem mais facilidade para aprender o futebol, hein? Se falar, depende. Em relação ao contato com a bola, sim, mas a galera que vem do futebol normalmente vem com muito vício. Qual deles? A chapa é diferente, né, futebol a gente domina a bola, né, e futebol a gente tem que pular lá para cima. Mas perdendo esses vícios fica muito fácil de jogar também. O iniciante, por exemplo, tem muita dificuldade para aprender o futebol, hein? Pior que não, cara. Acho que a galera que vem na primeira aula já consegue, claro, tem um pouco de dificuldade, mas já consegue estar jogando já, praticando bem o esporte. É questão de aprender os movimentos corretos, aprender o movimento correto, o jogo sai. Eu chego aqui e tenho o primeiro contato com o Samuel. O que você orienta a pessoa que está chegando? Qual é o primeiro treinamento? Ela tem que fazer uma academia? Ela tem que melhorar a alimentação? Como funciona? A gente começa bem devagar, né, ensinando como fundamento, como se movimentar na quadra. E com isso, tendo um fundamento bom e se movimentando na quadra, você já consegue fazer o jogo tranquilamente. Qual a maior dificuldade no início? Depende. A maior dificuldade é a gente ver que é o peito. A galera tem dificuldade de fazer o peito. Mas a gente tem professores capacitados e em pouco tempo a galera já está fazendo bem. E você é novo de tudo, né, Samuel? Nem 30 anos tem ainda. O que pensa aí do esporte? Pensa em crescer ainda mais na carreira, ser referência no Brasil? Hoje eu estou focado no futebol em si. Me preparo diariamente, todos os dias, intercalando as aulas. Faço academia lá com o Juninho e estou disputando torneios direto. No final de semana mesmo eu tenho o Campeonato Paulista no domingo. Sábado eu jogo o Campeonato Open, que é um profissional amador. E domingo eu jogo no FP, que é o Campeonato Paulista. Estou disputando direto. E é interessante quando todo mundo chega perto de você e te coloca como referência. É, graças a Deus aqui em Limeira, cara. Em Limeira não, na região a galera me vê muito como referência. Eu acho que a dedicação do dia a dia, o trabalho, a galera evoluindo, né? Eu acho que se você pegar aí de 100 alunos que passou na minha mão, 95% evoluiu muito. Então é satisfatório. A gente fica muito feliz. Acho que o professor é isso, né? Ver o aluno evoluindo é satisfatório demais. E você é de boa, né, Samuel? Você não ostenta, você não é aquele cara metido, você é boa gente, tem bom papo, é tímido. É, eu sou mais a minha, cara. Eu acho que aqui dentro eu dou a minha vida, eu quero mostrar meu trabalho. Sou uma pessoa que, dentro de quadra, cobro muito aluno, tento sugar o máximo dele. Então a galera curte um pouco o meu jeito de ser. Não sou um cara muito assim de entrar em polêmica, sou bem tranquilo. Eu acho que é o seguinte, é respeito, né? Respeitar o próximo, respeitar a dificuldade de cada um. Acho que o caminho vai tendo certo. Antes da entrevista, eu perguntei pra você. Você trabalha muito, Samuel? Você falou, eu fico o dia todo aqui na Arena Vitória. Como é que é isso, rapaz? É, agora na minha volta, a gente tá recuperando os alunos, né? Tá voltando, encher. A noite eu tô das 5h30 até as 10h da noite. Nossa! É, e hoje eu entrei às 6h da manhã, parei agora às 10h. Agora vou ter esse intervalo ali no almoço. Mas é, agora tá voltando bastante os alunos, estamos buscando aí. E é o dia inteiro na pegada. Tem um período assim que é melhor pra você aprender o futebol, em manhã, tarde ou noite, ou tanto faz? Cara, depende, é de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que é melhor de manhã, tem pessoa que é melhor à noite. É muito de acordo com a individualidade de cada um. Mas a preguiça é maior, qual período? Ah, de manhãzinha é mais difícil, né? E quando o aluno tá preguiçoso, o que você faz? Você dá uma chamada de atenção? É, cobrança lá em cima, né? Vamos, 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 acorda, me ajuda. Acorda, Pedrinho. Tem que ser, né? Não pode deixar ele à vontade, não. Você tá com essa bola, explica pra gente qual a diferença dela pra bola de futebol de campo, por exemplo. Essa bola é uma bola específica pro futebol, né? É uma bola mais macia, um pouquinho mais leve. A bola de campo não dá pra jogar futebol porque ela é muito dura, né? Não dói o pé, né? Não dói o pé. E você vai dar uma peitada na bola, tem que ser uma bolinha mais leve pra ela subir, né? O que que o aluno precisa pra começar a treinar o futebol? É só vontade? Vontade de vir treinar na vitória. Não tem o material adequado, nada? Não, é só vir descalço. Olha lá, descalço. O pé machuca no começo ou não? Ah não, o pé velho já, calejado. Não, mas do iniciante. Não machuca não, cara. A bola é bem maciozinha, bem gostosinha. Não machuca não. E o pessoal toma muito, assim, whey, algum suplemento pra aguentar? A galera que é da academia, né? Vem aí treinado, a galera se alimenta bem, se cuida bem. Uma aula tem quanto tempo? É a duração de uma hora. Uma hora. É uma hora. Tanto faz ser iniciante ou... É todo mundo. Iniciante, intermediário. É uma hora de treino. Como está Limeira nesse quesito? Fute e vôlei. Cara, eu cheguei em Limeira em 2019, através do Betinho, do Marcelo, que eu jogava no Estoril, você já lembra? Opa, e muito bem, por sinal. Eu vim pra trabalhar no sindicato papeleiro, que eu tava passando um momento difícil, eles arrumaram trabalho pra mim. Nesse meio termo, eu tava trabalhando lá e eu vi que Limeira tava muito atrasado no fute e vôlei. Comecei a dar aula pros meninos, um amigo nosso ali, um grupinho de dez pessoas lá no... As arenas aqui na Nações, no Graminha, e eu não cobrava nada da rapaziada, fazia de graça. Fiquei três meses assim e a galera tava bem iniciante mesmo, bem atrasada pelo tamanho da cidade. E depois o Nego me convidou pra vir pra arena aqui. Aí a gente começou um trabalho e em pouco tempo já lotou as aulas e começamos o trabalho devagarzinho, devagarzinho. Hoje em Limeira, a galera tá no nível legal, ainda vai se amelorar mais um pouquinho, acho que... Mas é pelo pouco tempo que se tem em Limeira de futebol, a galera vai estar muito bem. Você citou o Nego, como é o relacionamento seu com o casal, né? Vamos colocar aí o Aguinaldo Freitas e a Delma. O Nego é um cara muito tranquilo, né, cara? É um cara fácil de lidar, é um cara bem de boa. E o Adelma, a gente se dá um bem também, só que a gente dá uma brigadinha. Por quê? Porque ela é meio ter imózinha. E joga bem também, né? Joga, mas dentro de quadra eu xingo ela demais, não tem jeito. Você pode, é o único horário que você pode dar uma cobrada na chefe, né? Adoro até uma extravasada às vezes. Jogamos domingo, a gente esse mês já foi campeão duas vezes. Domingo a gente ficou em quarto, briguei muito com ela. Mas é isso, cara, acho que a gente se dá bem. Acho que ela gosta tanto de mim que às vezes acaba brigando demais. Qual a diferença, por exemplo, você jogar com um homem e com uma mulher? Porque tem a dupla masculina e a dupla mista, né? É a regra, né? Na dupla mista, ele se põe uma linha no meio da quadra e quando a mulher saca, o homem não pode invadir o lado da mulher. Depois que o jogo rola, é normal. E o masculino, não. O masculino, o jogo rola normal. Pode sacar quem quiser. O jogo vai até 18. É, faz um resuminho da regra. Como é que é a regra? É bem parecida com o vôlei. Só não se pode usar a mão. Entendeu? Três toques na bola. O máximo, né? E pode invadir a primeira. A regra é mais ou menos isso. É mais fácil para o juiz também? É bem parecida com o vôlei a regra. Rapital, o futebol? É, a galera do futebol é diferente do futebol. Não tem tanta aquela briga, aquele contato. Como não tem contato, então não acaba tendo tanta polêmica no jogo. Queima, queima a rede também, hein? Não, só se eu relar o corpo na rede. Se eu subir para atacar aqui e relar o corpo na rede, é ponto para o adversário. Agora, se a bola bater na rede e eu não relar o corpo, o jogo segue, é ponto normal. A gente vê uns praticantes de futebol ali dando cortada com o pé, absurdamente subindo no alto. É muito treinamento para isso. Esse é o Shark, eu faço também. Você vai fazer um aqui. Será que dá? Você consegue? Eu mesmo jogar e fazer, acho que eu consigo. Aí eu vou te complicar, hein? Acho que dá para fazer. Dá para fazer? Dá. Então a gente vai fechar a matéria assim. Antes, faça um convite, Samuel, para quem tem a vontade de fazer futebol, mas está receoso. Puxa, como é que eu faço? Pô, olha que estrutura bonita. São três quadras, sabe, maravilhosas de futebol e realmente para você praticar. Cara, acho que hoje em dia a gente passou por um momento difícil de covid. Acho que muitas pessoas faleceram aí. A gente viu que o esporte é importante na vida de todo mundo. Acho que a prática esportiva é saúde, né, cara? E aqui a gente tem um esporte no ar livre, professores capacitados, a arena fornece puta estrutura, um ambiente familiar. Então, homens, mulheres, eu convido todo mundo a vir fazer uma aula experimental. Eu garanto que se você fazer uma aula experimental, você vai gostar e vai fechar o plano aqui. Tá, pega duas bolas. Você vai dar um saque e a outra você vai tentar o corte. Olha, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, galera. Faz alguma coisinha assim que você possa instruir os nossos internautas, no caso, né? Esse aqui você vai para um saque. Vou para um saque. Então vamos chegar aqui. Primeiro a dois, não faz monte com a mão. Ah, tá. Qual a dica? Se fizer monte com a mão, vai ser zoado. Por quê? Porque geralmente o pessoal faz isso? Fala que iniciante faz monte com a mão, é juvenil. Então vamos lá. Faz um monte com o pé. Ah, agora eu entendi. Pode fazer um monte, só que faça com o pé. Não, venha fazer assim, ó. Ah, tem muita gente que faz isso. Aí já toma vaia. Já toma, já não sabe jogar. Fez um monte com o pé. Ah lá. Não afunda a bola no monte. Ah, e é outra dica importante? Não afunda a bola, não faz isso no monte, que não vai ser difícil fazer na bola. Ah, se você apertar muito ela... Coloca lá, faz um monte, bem pontudinho. Aí a bola leve. Aí show de bola, hein? Isso. Aí vamos lá. Afastou, entra de chapa na bola. Então vamos lá. Faz o movimento, passou lá para o outro lado. Perfeitamente. Qual a segunda dica? Quer o charque já? Vai. Bora. Está preparado ou precisa de aquecimento? Você estava dando aula, né? Estava dando aula. Não me erra, pelo amor de Deus. Essa mateira está linda, Samuel. Olha a pressão que eu estou fazendo nele. Desse lado aqui eu vou fazer desse lado. Então eu filme desse lado aqui? Isso. Tentar fazer aqui. Meu Deus, olha. Jogar e fazer é difícil, mas vamos lá. Como é que é? Eu mesmo jogar e fazer é difícil. Então, você quer que eu jogue? Eu não consigo. Não, eu não consigo daquecimento. Então vai, vamos lá. Ó. Errou, rapaz. De novo, vai. Três tentativas. Vai, faz um. Porque não é fácil. Volto a dizer. Ele mesmo está jogando para ele. Aí. Perfeito, moleque. Esse é o movimento de charque. É o movimento mais difícil. Não dói o cox, não? Ah, não. Está aquecimento já. Vai, terceira dica para fechar. O que você pode falar? Para a mulherada. Como é que é? O movimento de ombro. Ombro. Ó. Eu falo muito para as meninas. Vai fazer o ombro direito. Coloca a perna direita para trás. Deixa o corpo reto. Mãozinha sempre aqui do lado. Entrou na bola. Faz esse movimento. Tá. Faz isso. Você quer que eu jogue para você a bola? Eu estou aqui mesmo. Ó. Entrou retinho. Ah, perfeito. Olha lá aqui, moleque. De novo. Olha lá. O domínio. O domínio. Olha lá. Olha lá. Joga alto. Então a bola. Aí, perfeito. Parceiro, bom demais, cara. Que bate-papo legal, rapaz. Como é bom falar com você. Como é bom você estar de volta aqui em Lima. Lima precisa de você, Samuel. Cara, eu fico muito feliz com isso. Acho que a minha volta, ver os alunos muito felizes com isso. Acho que a gente que veio lá de baixo e conseguir fazer a diferença na vida das pessoas é gratificante demais. Deus te abençoe sempre e continue sendo esse moleque espetacular que você é. Valeu, muito obrigado. Pimba, muito pimba para você. Muito pimba na rede. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Samuel Pereira, um dos melhores do Brasil aqui na Arena Vitória. Obrigado, rapaziada. Vem treinar com a gente.